Chegou novidade no Instagram, agora a gente tem um sticker do WhatsApp pra gente utilizar nos Stories. Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje pra mais um vídeo neste canal. E pessoal, estou aqui hoje pra fazer um vídeo atualizando vocês da nova função que chegou nos Stories. Inclusive essa função chegou hoje pra mim, tá nos meus Stories e eu já corri aqui pra gravar pra vocês, que é o ícone, gente, um sticker de WhatsApp pra gente utilizar nos Stories. Eu sei que a gente já consegue colocar o link do WhatsApp lá nos Stories, mas é fazendo meio que uma gambiarra, não era nada oficial que a gente já tinha nos Stories pra colocar, igual a gente já tem o sticker de link que abre um site fora dos Stories. Então pessoal, o Instagram trouxe essa função, esse sticker novo aí de WhatsApp e eu vou mostrar aqui pra vocês onde fica essa função e como vocês vão estar utilizando. Vou mostrar meio que por cima, tá, como vocês vão estar utilizando, porque a gente, pra usar esse sticker aí de WhatsApp, tem que ter o WhatsApp Business, que é o WhatsApp de empresa. Então se você tem o WhatsApp Business, você vai estar conseguindo aí utilizar essa função dos Stories. Então pessoal, já abri aqui o Stories, tá, e aqui eu vou vir nas funções e aqui vai aparecer, né, todos os stickers que a gente tem disponível pra utilizar nos Stories, todas as funções. E agora a gente apareceu essa aqui de WhatsApp. Inclusive, tava com um novo escrito ali, só que como eu já cliquei, sumiu. Então a gente tem essa função aqui de WhatsApp pra gente colocar na tela dos nossos Stories e o pessoal clicar, né, e abrir uma conversa aí com você. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, clicando aqui. E como eu já tinha falado aqui pra vocês, né, pra você utilizar essa função, você vai ter que ter o WhatsApp Business. Assim que a gente clica lá pra colocar nos Stories, já aparece, ó, conecte sua conta do WhatsApp Business. Então você vai ter que selecionar ou adicionar um telefone da sua conta do WhatsApp Business para conectá-lo ao Instagram. E aí, enviaremos um código pra você confirmar o número. Então pessoal, é, você tem que ter o WhatsApp Business, que é o WhatsApp de empresa, você vai lá na Play Store ou na Apple Store e baixa até o WhatsApp Business. Se você ainda não tiver, eu não tenho o WhatsApp Business, então não vou conseguir mostrar aqui pra vocês certinho como ativar, mas é basicamente você vai colocar aqui o seu WhatsApp, né, o número aqui, ou inserir um número diferente e vinha nessa opção aqui de enviar código, tá? Então ele vai enviar um código lá pro seu WhatsApp Business e aí você já vai estar conectando aí o seu WhatsApp com o seu Stories e você vai conseguir usar esse sticker de WhatsApp quando você colocar na sua tela, a pessoa clicar, ela já vai direto aí pra uma conversa com você. Então eu achei muito legal que o Instagram finalmente liberou esse botão de WhatsApp nos Stories, né? Por enquanto ainda é só a opção de Business, a gente só consegue usar aí no WhatsApp Business, mas vamos aí esperar um pouquinho, quem sabe ele não libera também pro WhatsApp normal, porque aí pra todo mundo conseguir usar, tá? Então se você tem empresa, quer vender seu produto, o seu serviço, utiliza bastante, tá, essa função, porque ficou muito prático agora das pessoas te encontrarem e entrarem em contato com você através do WhatsApp apenas clicando lá nos Stories. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, é um vídeo rápido, só pra mostrar mesmo essa nova função, porque eu não vi ninguém falando ainda dessa nova função, então eu corri aqui pra gravar pra vocês. Vou ficando por aqui, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!